4 da madrugada Eu não consigo pensar em nada Não sei a falta que você me faz Novamente a saudade imensa Novamente essa tua ausência teima Insiste em me fazer sofrer A saudade está em tudo A saudade permanece ou funda no fundo De cada pensamento meu A saudade é a razão Da dor, da sensação, da perda Que pesa em cada sentimento a teu É triste o final É por isso que eu abraço essa saudade Eu abraço a solidão E eu não posso mais ficar assim Tanto tempo longe de você E é por isso que eu estou aqui Pra te dizer que eu quero Que você lute pra mim É triste o final E eu não posso mais ficar assim E eu não posso mais ficar assim E eu não posso mais ficar assim É triste o final É triste o final De uma paixão E eu não posso mais ficar assim E eu não posso mais ficar assim Eu não posso mais ficar assim Não tem ninguém com você Se eu estiver por aí de amor Que foi tanto Não me perca te dizer O que você fez comigo Que deixou assim a nossa de amor Desesperada Completamente apaixonada Alô, posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor, que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase uma louca de amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou Paraíso E nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca, alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Obrigado